O MUNDO SALVAR Sombras na escuridão se movem Varejando o reino de terror Acredito na justiça Deixo a verdade me guiar E sigo perseguindo os meus sonhos Este é o meu ideal A vida é um tesouro Uma marca no cosmos telar Cruze o tempo Vou mais alto Para o MUNDO SALVAR Busque a coragem Lágrimas Escorrem por um futuro melhor Come and hide the black Come and hide the black Come and hide the black Gim wa eita ka Ai ga Mata ni m oeru no Kura y aami no soko de Kikem na wana ga mazu A CIDADE NO BRASIL E na vida, na vida, você está no jujimim Kameu na vida Kameu na vida Acredito na justiça Deixo a verdade me guiar Eu sigo perseguindo os meus sonhos Este é o meu ideal A vida é um tesouro Uma marca do golpe espelar Cruze o tempo, voe mais alto Para o mundo salvar Asku, moia, senamida Nagas, reas, doio, geni Kameu na vida Kameu na vida Kameu na vida E aí